O que aconteceu com esses 232 anos que não estão computados? Até 1517, os judeus datavam seus eventos históricos a partir do ano 312, chamado antes de Cristo. Mas foi nesse ano que Alexandre o Grande estabeleceu a conquista do império? Evidente que não. A gente estuda a história, a gente vê que Alexandre conquistou o império persa em 331 antes de Cristo. Morreu em 323 antes de Cristo. Então, por que dizer que o império grego foi estabelecido no ano de 312 antes de Cristo? Para essa resposta, temos que começar desde lá da Babilônia, do ano 315 antes de Cristo, com uma contenda entre Antígono e Seleuco. Antígono queria o relatório de todos os tesouros acumulados, Seleuco, temendo que Antígono quisesse tomar seu reinado, fugiu para o Egito, onde pediu ajuda a Ptolomeu para se livrar dele e assumir o reino, e as forças combinadas de Ptolomeu avançaram contra Antígono. E a gente vai vendo a história. Antígono esteve na Babilônia, Pérsia, e retornou suas tropas para Frígia. Com relação a esse ano 312 antes de Cristo, esse bispo James Usher, que é o estudioso do calendário, ele escreveu, Seleuco tinha conquistado esse poderoso exército e facilmente subjugou as províncias dos Medos, Susã e a fronteira com outros países. A história de Macabeus conta que o Império Grego começou nesse período. O escritor do livro de Macabeus calculou que o ano grego começou nessa altura. O primeiro Macabeus data aos eventos de 175 antes de Cristo, como 137 anos após o início do Império Grego. A base para o calendário judaico atual, de 5.778 anos, está nesse livro chamado Seder Olam Amman, que significa o livro da ordem do mundo, compilado no segundo século. Ao longo dos próximos 20 anos, a partir de sua compilação, um judeu chamado Yosef Ben Halafta, que compilou o Seder Olam Amman, ele compilou o Seder Olam com um objetivo primário, um objetivo básico, que era o mesmo objetivo do pessoal daquela época, fazer com que as 70 semanas de Daniel apontassem para Bar Corba, o falso messias da história. Eles queriam tirar o foco de Yeshua e legitimar Bar Corba como um verdadeiro messias. Ao longo dos cálculos desse Halafta para estabelecer o Seder Olam, se perderam vários anos. Perdeu 60 anos da geração de Abraão, 5 anos de Abraão ao Êxodo, 17 anos da fundação do primeiro tempo ao segundo, só aí já perdeu 82 anos por causa de um cálculo mal feito, que foi distorcido de um propósito para que não fosse concluída a messianidade de Yeshua. Mas esse tal de Halafta, que compilou esse Seder Olam, o livro dos anos, ele cortou deliberadamente 154 anos do período do Império Persa. Olha só, cortou deliberadamente 154 anos do período Medo Persa. Ao invés de 13 imperadores Medo Persa durante o período de 207 anos, no período de 207 anos o Império Medo Persa teve 13 imperadores. O Seder Olam mostra apenas 5. Olha só, 5 num período de 53 anos. Foi o maior erro de todos. Há muitas provas históricas dos 207 anos de duração do Império Medo Persa, tanto nas fontes gregas como na fonte romana. Dão amplos detalhes sobre isso. 13 imperadores Medo Persa, desde a queda de Belshazzar, a gente vê lá em Daniel capítulo 5, até a ofensiva de Alexandre sobre Darío em 331 a.C. Agora você vê só uma coisa. Como é que os anos foram cortados de propósito? O Seder Olam, na verdade, ou foi uma obra mal feita ou foi mal feita de propósito. O Seder Olam alega que Terá, o pai de Abraão, o gerou com 70 anos. Gênesis 11, 26, diz, Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Isso diz em Gênesis 11, 26. Eles não atentaram para o fato de que no verso 26 os três filhos de Terá são mencionados, embora Abraão fosse nomeado em primeiro lugar, ele não foi o primeiro gerado. Nem todas as três crianças nasceram no mesmo ano. Para o nascimento de Abraão, a gente deve ver o seguinte. Gênesis 11, 32, diz, E os dias de Terá foram 205 anos e morreu em Arã. Depois da morte de Terá, os seguintes versos nos dizem que Abraão deixou Arã com 75 anos. Quem conhece um pouco de Bíblia já viu isso. Depois da morte de seu pai Terá, Abraão saiu de Arã com 75 anos. Assim partiu Abraão, como Iá tinha dito. E Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Gênesis 12, 4. Abraão tinha 75 anos quando seu pai morreu, com a idade de 205. Isto faz com que Terá tivesse 130 anos quando Abraão nasceu. 130 anos quando Abraão nasceu, e não 70. O Cederolã simplesmente ignorou os outros 60 anos. No invés de Abraão ter nascido em 1948, ano depois da criação, teria nascido em 2008. Já começou por aí, aumentar o erro. Em segundo, esse Cederolã data o pacto de Deus com Abraão no 70º ano. No entanto, está escrito que Abraão tinha 75 anos de idade. Quando Iá chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. Erro de 5 anos. Mais um erro. 5 anos. Em terceiro lugar, aquele bispo estudioso, o James Usher. Usher dá detalhes de 497 anos desde a fundação do primeiro templo até a consagração do segundo. Ano 1012 a.C. a 515 a.C. Mas o Cederolã indicou apenas 480 anos. Ou seja, 17 anos a menos. Um escritor chamado Floyd Jones escreveu, dizendo, Diferentes decisões em colocar as datas dos reis de Israel no que diz respeito aos reis de Judá durante o período da monarquia dividida conta para este déficit de 17 anos. Segundo esse escritor, Jones Floyd Nolan, o Cederolã dá a cronologia de 52 ou 53 anos para a história persa. Daí, muitos passaram a sugerir que poderiam ter falsificado as datas a fim de confundir qualquer um que tentasse usar as profecias de Daniel para prever o tempo da vinda de Machia. A verdade é que, em algum momento, entre o ano 135 e o ano 160, esse compilador do Cederolã, o Halafta, que era discípulo do Rabino Akiva e era admirador do Bar Corba, o falso Messias, ele mudou o calendário para que as 70 semanas de Daniel apontassem para Bar Corba como Machia, clara intenção de apagar Yeshua. Assim como Talmud, que era tradição oral e virou livro, basicamente para quê? Para afastar os judeus de reconhecer a Meshrut, a messianidade de Yeshua. É a gente ver, durante o longo da história, houve uma agenda intensa para mudar o calendário romano e fazer com que os cálculos se tornassem difíceis de entender. Em 46 a.C., um astrônomo grego convenceu o imperador Júlio César a reformar o calendário romano. Júlio César mudou o número de dias para 365 dias em um ano. Mais tarde, Júlio César acrescentou mais de 90 dias para o ano 46, entre novembro e fevereiro. Isso deu um ano, total de 445 dias. Foi chamado o último ano da confusão. O primeiro ano, Juliano, o calendário de Júlio César, começou com 1º de janeiro, no ano 46, antes do nascimento de Yeshua. Em 526 da nossa era, esse ano ficou conhecido como 46 a.C. E o imperador Júlio César ainda aprovou um regime mais simples do que o que nós temos agora. Ele tinha ordenado que os meses de janeiro, março, março, julho, setembro, novembro, cada um ia ter 31 dias. E os outros meses, 30, com exceção de fevereiro, que naquela época tinha 29 dias no normal e 30 no bissexto. E tudo isso que foi sendo feito, o imperador Augusto depois veio e mudou, botou mais um dia no mês de agosto para ficar com 31 também. É uma disputa de vaidade danada para firmar o calendário, e correndo em paralelo com a questão de que o Iosebe Halafta estava compilando o Cederolan, cortando um monte de ano, para que Bar Corba, o falso machia, coubesse na profecia de Daniel. O que o ser humano faz? Alterando tudo para poder justificar seus pensamentos particulares. Em 525, um monge chamado Dionísio propôs o sistema Anno Domine, essa contagem diante de Cristo e depois de Cristo. Os anos foram enumerados a partir da suposta data do nascimento de Exua, que naquela época era 25 de março. O nascimento original de Exua era contado 25 de março, e depois foi mudado para dezembro. Em seguida voltou o dia do nascimento no mês de março, na Grã-Bretanha. O calendário gregoriano, que veio depois, aprovado pelo Papa Gregório, que hoje é usado universalmente, difere pouca coisa do nosso. Só difere na questão de ano bissexto, que não é um detalhe tão relevante. Mas conclusão, o que a gente vê? Os autores do Cederolan iniciaram a sua cronologia com boas intenções? Não. Eles estavam determinados a fazer o que? a ensinar que não tinha como Exua ser machia. É só isso. Grandes modificações foram feitas na história só com esse objetivo, para mostrar que não tinha como Exua ser machia. Para isso, encurtaram a parte do período de ano dos 13 reis da monarquia persa, para só 5, em 53 anos. Isso não foi uma simples ignorância. Foi pensado. Estavam determinados a mudar a história, para que certas profecias não coubessem em Exua. cortaram 154 anos do Império Persa, 60 anos no período de vida do pai de Abraão, 5 anos aqui, 17 ali. Total, cortaram 236 anos no total de tudo. Mas como tem essa defasagem de 4 anos por causa do outro dizer que Exua nasceu 4 anos antes dele mesmo, são 232 anos fora do calendário. ou seja, se nós estamos em 6.010, agora em 2017, o ano 6.000 foi quando? Foi em 2007. forth da força do maior. Muito mais vantos, o ano 6.000 a馬 por causa pão até mesmo. A town